Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mentira Olha aí, Sans Que? Nunca viu um cara com dois empregos antes? Felizmente, dois empregos significa o dobro de intervalos necessários Tô indo para Gribbs Quer vir? Né, não sei o que é isso, mas bora Bem, se você insiste, eu vou faltar no meu trabalho Que coisa, hein? Por aqui, sem um atalho Ah, tá indo para o boteco Rapidão, né? Ei, galera! Oi, Sans Olá, Sans Bom te ver, Sans Oi, Sansinho Ei, Sans Não esteve aqui faz uns cinco minutos para o almoço? Né, eu almocei já faz quase meia hora Tu deve estar pensando no lanche da tarde Meu Deus Aqui, pode sentar Vamos botecar, mas eu sou uma criança Epa, cuidado, onde senta? Às vezes, uns esquisitões colocam almofadas de pum nos banquinhos Enfim, bora fazer os pedidos Que é o que você quer Fritas ou hambúrguer? Manda o burger Ei, isso parece muito bom Gribbs, manda dois hambúrguer pra gente Ele atravessou a porta Mas ele é de fogo, ele é pote Então, o que você acha? Do meu irmão Legal, ele é legal Claro que ele é legal Você seria legal também se andasse sempre por aí com aquela fantasia Ele só tira aquela coisa se for realmente necessário Fazer o que? Pelo menos ele leva ela Lava ela E por lavar, quero dizer que ele usa ela no banho Lá vem o rango Quero ketchup? Quero zin Bom apetite Você inclina o ketchup A tampa cai e o ketchup inteiro despeje na sua comida Ops Ah, não esquenta Pode pegar o meu Nem tô com fome mesmo Meu ketchup Enfim, legal ou não Deve concordar que ele se esforce muito Tipo como ele tá sempre tentando entrar na guerra real Na guarda real Um dia ali foi até a casa do líder Da líder Da guarda real E implorou para que ela o deixasse entrar Claro Ela bateu a porta na cara dele porque era meia noite Mas no dia seguinte Ela acordou e o viu ainda De pé ali Vendo sua dedicação Ela decidiu treiná-lo Como um guerreiro Ainda é um trabalho em progresso Ah é Queria te perguntar uma coisa Lá vem É piada ou é sério? Já ouviu falar de uma flor falante? Sim Então você sabe sobre ela Sobre a flor ecoante Elas ficam em todo canto do pântano Diz algo pra elas e elas vão repeti-lo de novo e de novo Que tem elas? Bem Papiros me disse algo curioso outro dia Às vezes, quando não tem ninguém pro perto Uma flor aparece E sussurra coisas pra ele Elogios, conselhos Incentivos Previsões Bizarro, né? Alguém deve estar usando uma flor ecoante Para pregar uma peça nele Fica de olho, ok? Valeu Estranho, hein? Eu lembrei do girassol do começo Que se mostrou ser um monstro maligno E todos os outros monstros não parecem tão malignos Que nem a primeira flor Olha o mistério aí Putz Esse foi um intervalo longo Não acredito que te deixei me tirar do meu poço de tanto tempo Sei lá Ah, falando nisso Eu tô quebrado Pode pagar por mim? São só 10 mil ouros? Não, não tem dinheiro não Zoeira, pô Grilby Põe na minha conta Aliás Eu ia te dizer algo Mas esqueci Muito misterioso esse jogo, viu? Tá tudo muito fofinho Tudo muito bonitinho O jogo começou super dark E de repente ele ficou fofo É um Death Kawaii Kawaii from Hell Lá vamos nós de novo É, quis ter pra falar de novo Vamos sair um dia desse de novo Ok Tudo que dá validação pra minha vida É explicar a flor Ecoante Ninguém pode saber Ah Eu acho que eu descobri, viu? Olha o gelinho caindo aí, ó Isto é uma caixa Você pode colocar e tirar itens Mas Pra que isso? Você não pode usar itens enquanto estão em uma caixa Atenciosamente Um odiador de caixas Usar a caixa? Sim Só pra ver Pronto, já vi Ah Era um bicolé Aí quando você come ele vira um unicolé Que engraçado Qual é desse bicolé aí? Qual é desse bicolé, rapaz? Vamos lá Aqui parece perigoso Vamos pro baixo Tudo bem E a flor ecoante aí, ó E é que só tem isso Certeza que vi algo Atrás daquela cachoeira É, é uma dica Não quero levar uma pedra na cabeça, tá bom? E? Hã? Há uma câmera atrás da cachoeira Esse jogo tem umas coisas meio bizarras, né? É câmera escondida Flores do eco Eu consigo passar por aqui, então, né? Consigo Ixi O que tá acontecendo aqui, cara? O rosto do personagem ficou preto Menino caído Meu Deus O que é isso? O que é isso? Oi, Undine Ah, tá Estou aqui com o meu relatório diário Sobre aquele humano que te falei no celular antes Hã? Se eu lutei com ele? Sim, claro que sim Eu lutei corajosamente O quê? Se eu capturei? B-b-bem Não Eu tentei o meu melhor, Undine Mas no fim Eu falhei Como? Você vai coletar a alma do humano sozinha? Mas, Undine Você não precisa destruí-lo Veja bem Veja bem Ixi Undine é do mal? Eu entendo Te ajudarei como puder Ih, rapaz Ih, me encontrou Vixe 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 E agora? Não tem nada Não tem nada Foi só impressão sua Undine é sinistra Que medo Ih, eu O que você tá fazendo aí? Aí ele viu o Undine também, né? Aí Você vê o jeito que ela tava te encarando? Aquilo Foi irado? Que inveja O que você fez pra chamar a atenção dela? Haha Ei Bora ver ela surrar alguns caras maus Ih, truplicou o menino Esse menino é meio doido Vou dar o save Uma sensação de temor Te encobre Você mantém sua determinação Algo vai acontecer Quando quatro sementes Pontes se alinham na água Elas florescerão Então eu coloco uma Aqui Outra Aqui Outra Aqui E outra Aqui E aí ganhamos uma linda ponte Pouso interessante Mas aqui tem uma rachadura misteriosa Ei Abre esta rachadura Eu não tenho uma bomba Que, 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 que? Aaron Flexiona Para dentro Hum Musculoso, hein? Flexionar também Você flexiona Aaron flexiona o dobro Ataque aumenta para ambos Ai, meu Deus Quer competir? Flexiona e mais Não, foi brincadeira Suor? Credo Gotículas de suor Eu acredito, viu? Que beleza Aaron, estou pronto Para a sua próxima flexão Agir Flexionar Você flexiona mais Aaron flexiona o triplo Ataque aumenta para ambos Ai, meu Deus Boa Mas não vou perder Sai daqui com as suas cotículas De suor nojentas Ah Aaron está pronto Para a sua próxima flexão Flexionar outra vez Você flexiona Aaron flexiona tão forte Que acaba se flexionando Para fora da sala Você venceu Meu Deus do céu Que vitória estranha Ali tem uma placa Eu gosto de ler placas E aqui tem uma série de cogumelos Pois é Deixamos uma sala para trás Da outra vez, né? Precisamos alinhar Então vamos alinhar Aqui eu não posso colocar Então aqui eu posso Aqui também não posso Aqui eu posso Maravilha Vamos alinhar as flores O ruim são as batalhas Que vão aparecendo, né? Floresceu-se Parabéns Você falhou O quebra-cabeça Ah 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 Legal Bacana Lindo Intrigante O que é isso aqui em cima? É o sino Ah Para resetar o quebra-cabeça Se um erro for feito O sino das flores Poderá mandar as sementes Do início Para o início É Eu tenho que fazer Um caminho de quatro Aqui é três Ali é três Ali é três É tudo três O caminho de quatro Vai ser de baixo para cima Então, né? Estou ligado no seu esquema, jogo Se não me engana Aqui mesmo Estou ligado nos esquemas Mais Tririm Oi Aqui é o Papiros Como eu consegui esse número? Foi fácil Eu só disquei todos os números em sequência Até encontrar o seu Nhe Então O que você está vestindo? Estou Perguntando para uma Amiga Ela pensou ter te visto Usando uma Fita velha Isso é verdade? Você está usando uma fita velha? O que você vai dizer? Sim Sim, eu estou usando Mas Que estranho Sim, estou Então Você está usando uma fita velha Entendi Pisca, pisca Tenha um bom dia Que estranho Que estranho Isso deve ter um bom significado Sala dos desejos Milhares de pessoas desejando juntas Não podem estar erradas O rei provará isso Batalhinha no lugar bonitinho E esse é um bicho esquisito Que tem um pato dentro dele Que isso? Lávaro Escorrega para perto Então vai embora Se só escorrega Vai embora Toca no Lávaro Você estende a mão Lávaro se afasta De seu toque Ah não Eca Ah não Lávaro Seja legal O que que é isso? É um sabão Sabonetes Lávaros Uma qualidade de limpeza quântica O cheiro é de detergente Olha lá Vamos Tocar Eu já tinha colocado essa opção, né? Ô Luca Vaciludo Vacilado Não, badido Piada, né? Você conta uma piada Sobre uma criança Comendo torta Com as mãos Os poderes de Lávaro Foram neutralizados Essa piada é suja Nossa Que engraçado É uma piada exception Toma Eu tô merecendo mesmo Meu Deus do céu Esse jogo Ih, não foi suficiente não Lavar Você pede para Lávaro te lavar Ele dá pulinhos de felicidade Verde é limpo É? Por quê? Ah, espuma Ah, pega o verde Oh Epa Lávaro se pergunta Se lágrimas São sanitárias Tá bom, né? Chega Hora da sua piedade Ele me deu meu dinheiro Vamos lá Maninha Faça um desejo Eu desejo Que eu e minha irmã Possamos ver as estrelas De verdade um dia Olhar pelo telescópio Sim ou não? Sim Lindas estrelas E tem um segredo aqui Alguém escreveu alguma coisa No telescópio, hein? Checar parede Em cima Misterioso Muito misterioso Tô apertando aqui Em todas as paredes Estilo Doom Quando eu procurava Passagem secreta Você fazia assim Hum, hum Em todas as paredes E mesmo assim Você não encontrava Todos os secretos De uma fase Porque os secretos Eram mais secretos ainda Aqui tem outra flor Ah, parece que Meu horóscopo É o mesmo Que o da semana passada É, as estrelas não mudam De caminho Talvez, né? Não vão circular aqui Uma parede misteriosa Nem tão misteriosa Assim era meio óbvia, né? Que lugar esquisito Escritas antigas Cobrem as paredes Você consegue entender Certas palavras A guerra entre humanos E monstros Porque os humanos Atacaram De fato Não parecia haver Nada que pudesse temer Humanos são muito fortes Seriam necessárias Almas De quase todos os monstros Apenas para igualar Ao poder de uma alma humana Caramba Porém, humanos Tem uma fraqueza Ironicamente Ela é a própria força De suas almas Seu poder permite Que ela persista Fora do corpo humano Até mesmo Após a morte Se um monstro Derrotar um humano Ele poderá absorver Sua alma Um monstro Com alma humana Uma criatura terrível De poder inimaginável É uma ilustração De uma criatura estranha Algo muito perturbador Sobre essa imagem Eita O jogo está ficando Mais misterioso Consequentemente Mais interessante Veremos se Na extrema esquerdinha Ali Se tem um caminho Para alguma coisinha O que é isso aqui Não é uma coisa Não sei Parece um corredor Que ia dar para algum lugar Não dá para nada Só que Vamos sequer à direita Ih Ih Isso é estranho Onde eu estou indo parar Do outro lado Outro lugar sinistro O rosto da personagem Fica dark Ah lá Meu Deus Putz Chegou onde Não Não Mas já Ah não Não acredito Ela está me atacando aqui Oh 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 Que tipo de combate é esse? Eu ainda estou no cenário Eu ainda estou no cenário Oh holy Holy Ondine pare com isso Você é maligna demais Oh Tudo bem Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sob o controle Sob o controle estou Sob o controle vou ficar Sob o controle vou permanecer Porque aqui é vitória Falou Ondine Está me perseguindo ainda? Está me perseguindo ainda Caramba Estou escondido Estou escondido Aqui ninguém me pega Ai Eu acho Tudo seguro Tudo tranquilo Acabou? Olha do mal Velho Ih 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 caramba Ih caramba Eu não estou aí não Eu já sumi Sumiu Nossa Putz Matou Era o moleque Não é? Nossa Que crueldade Velho Putz Putz Ondine O que você fez? Matou o menino Que estava na Perseguindo Que era seu fã Ele era seu fã Ondine Velho Esse jogo está ficando dark Ah für Tinta Es E mídia door Qué Obrigado.